Por cada um de vocês se apresentar E nos indicar Qual é então o negócio que os senhores Estão a concorrer Sim senhor Quem é que quer começar pelas apresentações? Vou ter que ser eu, não é? Já vi o que sim Ora bem, bom, então o meu nome é Warren Gage Sou natural de Annesburg Cidade mineira Olha, não sou propriamente O homem muito literado Mas aquilo, os anos que já Passei aqui Nesta terra, bom, já me serviram de alguma coisa Já me deram um certo calo Digamos que sou Neste Pequeno grupo de pessoas Um homem da ação Digamos que há alguém que deve estar lá fora a falar bastante alto Sou de cá dentro Peço desculpa, fala-me mais baixo por favor, está bem? Obrigado Deu a lado de ouvir Bom, certo, qualquer das formas Como nos estava a dizer Sinto que sou um homem mais Da ação do que propriamente Um homem que lide mais com burocracias Aqui como o senhor Como o senhor Allan Portanto, olha Hoje Para apresentar as nossas motivações Vou falar mais da parte Olha, da parte estratégica Da parte geoestratégica Do que propriamente Da parte burocrática E deixei-se aí que o senhor Raul E que o senhor Allan Certamente saberão lidar com isso melhor do que eu Não sei se quer que comece ou se eles podem apresentar primeiro Eles apresentem-se primeiro e depois a seguir vou aí a perguntar as vossas motivações Por isso realmente entrávamos nesse assunto Certo, então força nisso Cabelheiros Então, se me permitem Passo-me a apresentar Eu chamo-me Allan Kardec Nasci e fui criado em Sandani Sempre fui um homem Para o olho Para o negócio E papéis Inúmeros é comigo Sou representante Da parte legal Dos Golden Skulls Com isto eu quero dizer Da parte legal Da parte burocrática Muito bem Em tudo o que acontece Em termos de delegacia Ou do governo Dos Golden Skulls Sou a que trato, senhor Leonel Muito bem Também sou advogado do grupo E também faço outros trabalhos por fora Em termos de advocacia O senhor Raul Se quiser prosseguir Com a sua apresentação Sim, claro que sim Bem, senhor Leonel Chamo-me Raul Corrimão Venho da Europa Mais concretamente de Portugal Tive que fugir de lá Com a minha mãe Devido a ameaças Feitas Pelo homem com quem ela estava Que não era Que era meu padrasto Neste caso E A chegada cá A minha mãe Não resistiu A viagem Acabou por falecer E fui criada ali Em A norte De Valentine Uma pequena Uma pequena Fazenda Pequena rancho Certo Muito bem Muito bem Como vocês devem Não sei se já terminou Desculpe interromper Se eu Terminou Já 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 Atualmente tenho feito só Não há problema Como vocês devem entender De uma maneira De uma maneira Diferente E muito presencial Dentro do condado Por isso O que eu ia perguntar A seguir Que era muito Em contra Daquilo que o senhor Guarante Já ia começar A explicar Quais eram As vossas motivações E ideias diferentes Que vocês têm Em relação Ao salão Na dinâmica Do salão Certo Não sei se querem Que comece O Alan Tinha escrito isso É Alan Queres começar Eu posso começar A falar Mas eu Ao senhor governador Eu penso Que talvez Também queira Ouvir a apresentação Destes nossos Caros companheiros Que estão aqui em pé Ah certo Porque também Também vai Servir O senhor vai perceber Ao longo da conversa Vai perceber As nossas motivações Também Porque cada um Porque Talvez as motivações Tenha ouvido Dos outros Senhores Que estão a concorrer Connosco Muito provavelmente Tenham ouvido Vindo em grupo E nós simplesmente Se formos um grupo Que aparecemos Porque Temos as mesmas Motivações E as mesmas Preocupações Que é O bem da comunidade O bem do condado Está bem Do estado inteiro Não só dos condados Que fazem parte Do estado Passa aqui Então a palavra Aqui Ao senhor Cuama Que é o meu Amigo mais Antigo Muito bem E ele Passar-se a apresentar Senhor Cuama Senhor Cuama Se criança Onde estiver Eu posso Sim Sim Depois quando chegar Pode falar Só para Adiantar Deve estar Certo Nos seus pensamentos Bem Cara lá Cuama está a falar Eu acho que ele fala muito baixo Só Cuama tem que falar mais alto Já me estou a ouvir melhor Já me estou a ouvir melhor Agora já Pede desculpa Eu sou aqui no ouvido direito Mas penso que aqui estes cavalheiros Você projeta mais a voz Estava-lhe a sussurrar ao ouvido Estava-lhe a dizer É que sou o Kota Nagata Que o ama E que vim da Vim da Coreia Vim viver para Santo Dênis Com o meu tio Que é Chong Nagata Pronto E aos 12 anos Foi quando eu vim Eu fui trabalhar Para Para o estabelecimento de chás Para ajudar o meu tio Foi onde ele conseguiu Arranjar emprego Na altura Por cima da Gunsmith Em Sandani Muito bem Entretanto Perdi o meu emprego Claro Por causa de Drones E etc Então Desde lá Tenho 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 Eu vivi na rua Vivi na rua E o meu amigo Alan Foi-me Resgatar Na rua E pronto No bairro pobre Ao pé do cemitério Sabe? Sabe, sim Sabe, muito bem E pronto Aqui o O senhor O senhor Que ama Vai Se entretanto Ficamos com o salão Vai integrar Na Na equipa Porque É Uma das pessoas Que tem mais conhecimentos Sobre a causa Sobre Como se gera um salão O que é que se faz E se deixa de fazer E temos todos A aprender com ele De uma forma Também mais oriental E também De uma forma Mais ocidental Porque Como o senhor Coma disse Veio para aqui Aos 12 anos Portanto Ele sabe Muito Sobre Algumas coisas Sra. Alan Muito bem Não sei se me permite Interrompê-lo Claro, claro Mas eu penso Que aqui o senhor Governador Leonel Já deve estar Um pouco cansado De saber todas as motivações E de forma como As pessoas já sabem Como funciona Um salune Penso que toda a gente Que tem interesse Em se candidatar A este salune Em particular Provavelmente Saberá como O gerir Sim, sim À partida Podemos todos Chegar a essa conclusão Eu acho que aquilo Que realmente Interessa o senhor Leonel Ouvir nesta conversa É o porquê De nós acharmos Que conseguimos Pegar neste salune E o tornar Alguma coisa de especial Sim Mais objetivos Sem dúvida E nisso Eu sinto que posso ajudar Pelo menos A esclarecer Essa parte Bom Isto é muito simples Eu quando olho Para as cidades Penso que o salune Na verdade É a joia de cada uma Se o salune Estiver Bem Digamos que preenchido O resto da cidade Em princípio Acompanha O movimento Isto vem de uma pessoa Que já tem alguma experiência Sandani Como o senhor Leonel sabe É uma cidade Com algumas tensões Desde há já Bastante tempo Afinal de contas São poucas as pessoas Que têm vontade De lá pôr os pés E as que têm Não vão com muito Boas intenções E eu sinto que Nós devíamos mudar isso Aquilo que Em tempos já foi A capital do progresso Do Bem Neste caso de Lemoyne Agora do Condado Geral Não é verdade Mas Uma capital Como Sandani Já foi Sinto que não Merecia ter caído No destino que caiu Ser uma cidade Completamente sem lei Praticamente Atelada de bandidos De noite Atelada de bandidos De dia Bem Difícil de gerir Digamos Daí a nossa proposta Senhor Lionel Como aqui o senhor Allen já fez menção O objetivo principal Dos Golden Skulls É na verdade Ajudar a população E bom Zelar um pouco Pela liberdade Neste Condado Unificado Não Sem dúvida nenhuma Que uma das coisas Que me dá mais pena Na zona de Sandani É mesmo a cidade em si A maçã lindíssima É mal aproveitada Estar em braços Com este programa Aos poucos e poucos Está-se a tornar mais segura Mas todos nós sabemos Que o caminho ainda é longo É uma realidade E nós sentimos que podemos ajudar Nessa campanha Senhor Lionel Daí a proposta Muito bem Eu vou-lhe ser sincero Pessoalmente Bom Eu tenho poucas apetências Para salunes Mas aqui os meus companheiros Como você já entendeu Nós somos um grupo Muito abrangente E cada um de nós Tem personalidades diferentes E acho que é isso Que faz parte Da essência dos Golden Skulls Como já podes ver E aqui está apenas Uma pequena amostra do grupo Nós temos muito mais Muito mais membros E digamos que Os membros que não estão presentes Muitos deles têm Tens traços de personalidade Muito vincados E alguns deles Até talentos Que podem coincidir Com esta causa do salão Principalmente o senhor Beijoqueiro Que é um talento nato A entreter Seja quem for Aliás já foi cobiçado Por praticamente todos os donos De salão deste condado Sem dúvida nenhuma Já teve o prazer De cruzar-me o que eu várias vezes Pronto Há de saber que é um indivíduo Extremamente carismático É assim senhor Bom Qualquer das formas Eu penso que entretenimento Lá em baixo em Sandari Não faltará Mas na minha ótica Não será isso Que é o mais importante Aquilo que é mais importante É agarrar um salão de forte E torná-lo num Bom Num ponto de luz de esperança Para que aquela cidade vire Um ponto de encontro Um ponto de encontro Em que as pessoas saibam Onde querem ir Exatamente Isso mesmo E sinto que Se os Golden Skulls Estiverem ao comando Daquela região Não só Do ponto de vista De entretenimento Mas também do ponto de vista De De Gestão As coisas podem correr De forma melhor Bom Nós temos alguma Alguma capacidade Como é que eu lhe hei de dizer isto Sem parecer Persuasão Bom Sim Não é só persuasão Mas eu diria mais do ponto de vista De Manpower Percebe? Sim Sim Pronto Portanto Desse ponto de vista O salão estaria seguro De dia e de noite Seria talvez Um dos poucos pontos seguros Daquela cidade E aos poucos A ideia é abrir o leque E que a cidade se transforme Bom Noutra coisa Que não aquilo que é hoje Portanto Desse ponto de vista Eu Iria Supervisionar lá Aquele local O salão não se tornaria Apenas um ponto de encontro Para os cidadãos Que queiram passar por Le Moyne E lhes apeteça Dar uma caminhada Até Saint-Denis Mas também Para o nosso grupo Que neste momento Não tem uma casa fixa A Bastilha Como o próprio nome indica Foi um salão Em tempos Que representou A Bastilha Francesa Daí Aquele nome E Como o senhor Lionel Sabrá A Bastilha Francesa Tem Uma história muito típica E uma história De grande importância Eu gosto de olhar Para a Bastilha Como Um ponto que resiste E é exatamente isso Que nós propomos Ao senhor Lionel Colocar lá os Golden Skulls Iria ajudar a Sandania A resistir Principalmente Nesta época Em que Os bandos Aparecem com Pingos de chuva Sim Todos os dias Há um novo Bom Eu não sei se o senhor Lionel Tem Essa informação Os Golden Skulls Têm tido um papel Ativo a tentar Não Eu nunca É fora do contexto Depois podemos falar Os dois É fora do contexto Da reunião Mas depois A seguir podemos falar Sobre isso Sim Certo Certo Muito bem Não Sem dúvida nenhuma Que se os senhores Pegarem nesses elementos E nos valores De honra e compromisso Da própria Bastilha E aplicarem modernamente Ao que temos hoje em dia Acho que vocês têm Um bom caminho Para percorrer Sem dúvida nenhuma É essa A ideia seria essa Sempre Mas bom Deixo o senhor O senhor Raul Falou das partes Mais estatas Na minha perspectiva Mas bom A minha próxima pergunta A minha próxima pergunta Eu que já percebi Que as vossas motivações São muito fortes Como é óbvio Também não precisamos De alongar muito mais A minha próxima pergunta É aquilo Uma das coisas Que também preocupa muito A presidência É a relação Do saloon Neste caso Com uma empresa E a relação dela Com as pessoas Todas do condado E com as outras empresas Ou seja A minha pergunta seria Que ideias Vocês têm diferentes Para fortalecer As relações Com as outras empresas E de uma maneira geral Também O condado já foi partilhado Aqui um bocado Que é aquilo que vocês Querem dinamizar a cidade Então se calhar Poderia para se focar Mais nas relações Com as outras empresas Do condado Porque todos nós sabemos Que sozinhos Não conseguimos crescer Precisamos de ajuda De toda a gente Sim Como se sabe Nós somos um grupo Mais ou menos recente Aqui no condado E posso lhe dizer Que já temos Alguns conhecimentos Alguns contactos E um dos nossos Principios Objetivos Na aquisição Da Bastilha Também seria Realizar alguns eventos Não só Com as do senhor Basqueiro Ou mesmo Aqui da ajuda Do senhor Scott Que tem bastante Jeito para a arte De recitar poemas Mas aqui o senhor Scott Também mais tarde Irá falar consigo Sobre O cinema E o teatro O setor mais cultural Exatamente Nós queremos Tornar Um marco A Bastilha Um marco cultural Da cidade Nós ficamos Com a Bastilha Senhor Leonel O salão De Santo Denis Vai patrocinar Todos os eventos De cinema E teatro Que acontecerão Pelo Estado inteiro Não só Leone Mas como O S. Elizabeth Wineover E outros Eu penso Que o Austin E Armadil Não tenha Salas de cinema E teatro Não Acho que não vale A pena mencionar Exatamente Nós temos um projeto A andar também Com o senhor Lee E com o senhor Arthur Sobre O teatro E o cinema Mas mais tarde O senhor Scott Falará consigo Portanto A parte cultural O senhor Leonel Não se preocupe mais Com isso Porque os Golden Skals Vão tratar do assunto Está bem Muito bem Mas o senhor Scott Quer acrescentar alguma coisa? Não Era só Eu acho que Ao longo do Da história Da humanidade E no caso específico De Sandini Que é uma cidade Que respira E transpira Aquilo que é O arquétipo Da revolução Deve ser Encabeçada Por pessoas Que vivem E revivem Nesse espírito Que é O da revolução Seja Cultural Seja Mesmo A nível de Interpretação Daquilo que é Cidade Eu acho que A própria cor Das nossas roupas Respira isso Que é o vermelho A cor da revolução Por isso Eu Confio Até estou Um pouco De consciência tranquila Porque eu confio Plenamente No governo E em si Como governador Por isso Eu sei que Irá tomar A visão Mais prudente E Mais A melhor Para Para o nosso Condado Porque eu vejo Aqui Um Um grupo Que acima de tudo Tem uma diversidade De talentos E divisões Muito grande E eu acho Que para Fazer um impacto Significativo Numa cidade Tão grande E diversa Como Sandini É preciso Um grupo Grande e diverso Como o nosso Sim Muito bem Muito bem Como vos disse Pronto Isto era Uma conversa Simples E muito objetiva Sobre as vontades E também Sobre as vossas ideias E deixei para o fim A pergunta mais difícil De todas Porque eu acho Que é sempre A mais simples Mas a mais difícil De todas Que é Se vocês ficassem Já imediatamente Com o Saloon Qual era a primeira Coisa que faziam? Um evento De abertura É rápida a resposta Então Eu queria uma resposta rápida É assim Eu penso que um evento De abertura Ajudaria Simplesmente A formalizar A nossa Assumirmos lá A cargo do Saloon Mas Sinto que a primeira Coisa a fazer É De facto Fazer o reconhecimento Da área E tentar Pelo menos Asegurar que o Saloon Tem condições Para Permanecer um Estabelecimento seguro Principalmente Falando da região Falam Sim Muito bem Portanto Esse seria O meu principal Objetivo Aliás Sr. Leonel Se me permite Eu sinto que Uma coisa única A fazer Seria Restringir muito Aquilo que poderíamos Fazer Até porque De facto Como já percebeu Nós Os três Principalmente Temos visões diferentes E abordagens diferentes E sinto que iríamos Estar os três Encarregos de coisas diferentes Os nossos homens Atrás de nós Provavelmente Coisas diferentes Estariam encarregos também Portanto Não sinto que Que haveria apenas Uma coisa Uma primeira coisa A fazer Mas várias Primeiras coisas Se é que me entendo Olha Da minha parte Como Leonel E não só como governador Se vocês ganhassem hoje O Saluno O que eu aconselhava A vocês era Vestejar Vestejem as vossas vitórias Porque se não Vestejamos as nossas vitórias Nada vale a pena A nossa vida aqui Por isso Vestejem as vossas vitórias E convidem o Leonel A ver um copo lá Por isso E divertirmos também Não só festejar É mesmo É mesmo mesmo Se não Não andamos aqui A fazer nada Senhor Está bem Sim senhor Como vos disse Pronto Fluam Com o tempo Que é isso que se espera Está bem Sim senhor Só me agasta agradecer Não sei se alguém Que tem alguma pergunta Que me queira fazer É eu não Da minha parte Como sempre As minhas portas estão abertas Seja por carta Ou diretamente Para o governo Do que precisarem Da minha parte A minha O meu foco Será sempre ajudar Toda a população Do condado No melhor que eu puder Por isso Sim senhor Fiquei registrado Muito obrigado